e fala família do youtube tudo bem gente mais uma lastimar mais um lastimável vídeo que eu vou aqui postar vou colocar aí no canal é lamentável parece que isso daqui é um matagal né pois é de fato é mas aqui é pra mostrar o que tá debaixo desse matagal já após o abandono né essa linha ferro aqui no interior de são paulo depois que parou de passar trem vaca verde né depois começou a passar o siderúrgico com ferro agora praticamente parou zerou olha a situação que se encontra já em total abandono em total abandono aqui uma pequena cidadezinha chamada rubiácia tem um vídeo dessa estação aqui no canal eu tô chegando bem perto dela para vocês verem aqui já é dentro da cidade a situação isso daqui é porque ainda roça mas o trajeto em si total a desse jeito aqui ó já tomado pelo mato e você vê aqui deu tá passando raramente o alto de linha eu fraguei alguns dias atrás eles na 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 nas passagens de nível né eles limpando porque a terra já tomou conta né conforme chove a areia ela ela sobrepõe a ferrovia né e aqui é só para você ter uma ideia do panorama que tá isso daqui nós já estamos chegando aqui aonde a estação começa né área de embarque já tá com mais de 25 anos se eu não me engano abandonado da mesma forma você pode ver anteriormente que a linha tava limpinha algum tempo atrás aí no vídeo que tem no canal aqui ó aqui começa a plataforma de embarque e desembarque quando era né e aqui ali na frente a estação totalmente abandonada como 95% delas vão subir aqui muito mato muita sujeira e muita sujeira na situação que tá situação que se encontra e assim por diante não dá nem pra andar aqui de tanto espinho que tem aqui carrapicha aí ó uma árvore caída aqui vamos descer aqui de novo olha só as condições tudo aqui é uma situação situação de abandono total né isso daqui que já foi referência e deixar o vídeo balançar muito não que o pessoal critica muito isso né aqui até roçaram vendo assim por cima já roçaram né olha a situação da estação olha por dentro como que tá olha as tábuas muito mato muito mato muito mato e essa linha ela tava ativa até uns 6 7 8 meses atrás né onde a ela acabou se deteriorando acabou sucateando totalmente né por falta de investimento e falta de manutenção aqui a entrada principal olha os telhados como estão até medo de cair ó as telhas estão penduradas né daquela telha antiga aqui uma parte da parede aqui já foi totalmente derrubada ou caiu né derrubada não é lá creio eu que ela desabou e aqui é a pequena cidade de Rubiácea interior de São Paulo aqui aqui deixa bem aí ó situação que se encontra isso daqui vamos dar um um tour aqui na cidade pra gente ver e consequentemente agora a linha descer por aqui ó que a gente pode por que que esses vídeos são postados porque alguém tem que falar alguém tem que ver alguém tem que né as lembranças que ficam aí ó ao lado de cada cidade passar devagarzinho essas casas aqui não tinham isso daqui né tem 20 anos antigamente não tinha né mas o que importa aqui na realidade é o é o vídeo que a gente posta das estações algumas cidades optaram por é por reformar suas estações né como se vê não é o caso aqui da Rubiácea como se vê e aqui ó a linha totalmente tomada fraguei sim como eu disse anteriormente só pra ressaltar o alto de linha passando algumas vezes nem o famoso trem siderúrgico que é o que ficou não não teve não deu mais as caras por aqui tá faz muito tempo que não passa e assim eu finalizo esse vídeo com essa imagem né lamentável da estação ferroviária da cidade de Rubiácea que distancia uns 50 km mais ou menos creio é 50 km mais ou menos Jarassatuba 40 50 km tá espero que você tenha gostado do vídeo se gostou deixe seu like se não gostou também pode falar que não gostou não tem problema tá estou aberto a críticas a a elogios enfim né mas é só pra você ficar a par do que está acontecendo nas nossas ferrovias do estado de São Paulo fiquem com Deus um abraço tchau tchau e aqui é finaliza o vídeo fui